Quer rodar tranquilo com seu veículo nos dias de hoje? Então você precisa fazer um seguro com a corretora de seguro ServeSeg. Eu tenho um cupom exclusivo de desconto no link da descrição desse vídeo. Você terá 10% de desconto através do canal Scooter Experience. E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é o canal Scooter Experience. Fazendo um videozinho aqui há quase meia noite, 14 graus, aquele nevoeiro básico. Galera, um dos acessórios que eu coloquei nessa moto, que hoje é indispensável em qualquer moto pra mim, é o punho aquecido. Não dá pra viver sem. Ah, isso aí é Nutelagem. Tá galera, até pode ser. Eu assumo então eu sou Nutella, mas pensa no conforto. Não dá. Tô chegando do trabalho agora, indo pra casa, roupa social. Pô, pelo menos a parte de cima aqui, jaqueta, tem que tá quentinho, a luva. Punho aquecido, galera. Olha o nevoeiro que tá. Vou passar num trecho ali na frente, que com certeza é uma parte de mata dos dois lados. A temperatura deve cair mais uns 2 graus. Ano passado, cheguei a pegar a estrada de madrugada com 6 graus de roupa social, pra ir daqui de Floripa até Laguna. Não dá, galera. Punho aquecido é vida. Então, se vocês moram no sudeste da região sul e andam de moto à noite, principalmente à noite, de manhã cedinho, cogita a possibilidade de colocar punho aquecido. Vale muito a pena. É isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200ml de gasolina, pode clicar em Valeu Demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas R$ 2,00 mensais, você terá acesso a tudo e seu nome aparecerá nos créditos para sempre.